Grava, grava aí o Léo Grava, grava aí o Léo Esse aqui ó É, fica pra cá Aê! Vamos ver! Aham! Tome então Eu pego a 290 Vou na tua direção Eu acho que ela não tem problema Como é o Rosário Cassegui Mateus Então eu tive em Goração Bom então Eu gosto Tá ferido Meu amigo e meu irmão Já pode estalhar o Léo Eu gosto Eu gosto Eu gosto Como se atraca Na sangra da jaraca Chego no meu pai Aham! É super! Vamos ver o... Eu obrigado que tá me filmando aí Eu vou no clube Que juventude Eu vou te dar um lembredo Lá no vaqueanos Da fronteira Cheguei por mandamento Na terra Na terra Nosvaldo Aranha Eu trovo Sem ter Carmo Vitor Hugo Vai te dizer Que o campeão Do BBB É da fronteira E do alegria E do alegria E do alegria Aixê! Que legal, Yuri! A Dona Letícia Que São Francisco te conhece Mas se eu chegar no povo novo O pessoal te agradece E o trovador Aldoritico Esse carro até merece Mateus eu vou encerrando E quem está te homenageando É o campeão da LBS